Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com a nossa série de Minecraft épico galera E galera, já logo de começo eu vou falar o seguinte pra vocês, um apetite de coração, deixa aquele gostei ó, boladão aqui embaixo, deixou o gostei? Deixou? Tá preparado? Deixa o gostei, e galera, hoje eu venho mostrar o negócio pra vocês, o que que é aquilo ali em cima de minha residência Fizeram um coração e nós vamos tentar subir lá pra ver o que... Ahn, desdudei essas portas Pra ver o que que acontece lá galera, então espera aí Depois eu desço quebrando? Desço Então vai aqui ó, oba, oba, oba Tá, subimos aqui Um coração... Mano, quem será que deu isso pro mano pó? Espera aí, eu vou deixar aqui, vou pegar os corações Aê, já tinha corações ali Mano, um baú de iron mano, que perfeito Mas quem será que fez isso galera? Não sei Galera, posta aqui embaixo nos comentários quem você acha que fez isso pro mano pó Mano, é muito amor É muito amor E galera, nesse vídeo, o que que nós vamos fazer família? O que que nós vamos fazer? O que que é isso? Eita Coloquei sem querer? Não sei Ó, aqui nós temos mais plantados Então vou colocar... Não dá pra pôr em cima? Não dá pra pôr em cima Então espera aí Eu vou levar lá em casa de Marilene Cadê? Marilene Ó, nós pegamos a cabeça de zumbi Cadê? Marilene House Mano, é muito difícil subir na casa da Malena agora, galera Agora já tem o ângulo, ó Colado aqui, ó Aê, moleque Casa de Marilene Tá, chegamos aqui Abrir Olha só o que o Matsu deu de presente pra Malena Eu vou chegar aqui, galera Galera Flodem pra Malena Porque o Mano Paul vai plantar aqui no cantinho pra ela T-XP infinito, ó Pronto Então espera aí Cadê? Cadê? Ahn... Aleatórios blocos Tem madeira, Malena? Malena, você tem madeira? Tem madeira Pegar emprestado rapidinho aqui Depois eu vou fazer o negocinho Aqui Pronto Calma aí, galera Aí, agora tá muito mais que bonito Peraí, deixa eu guardar os blocos Aí, guardei os bloquinhos de Malena E vou deixar aqui um de Quark Guardado ali Olha lá, ó Bonitinho Lá no cantinho Peraí, agora pra gente descer Opa Cheguei, moleque E, galera Nesse vídeo O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Começar a colocar os baús Aqui dentro, galera Porém Todavia, entretanto O que eu vou fazer? Deixa eu sair rapidinho Deixa eu ver Aqui tem madeira Será que essa madeira aqui Deixa eu ver Opa Deixa eu ver Aqui a casinha do nosso village Cadê o nosso village? Nosso village sumiu, mano Deu no pé Aqui, ó Nossa parede tá ficando toda Arborizada Né? Nosso village fugiu O dia que eu sair de casa Eu preciso de madeira Vem cá Nós não temos madeira Ah, mas tem baú Aqui, ó Ah, pega o baú Mano Não acredito Aí eles fizeram Ah, não Aqui não tem espaço Aí, beleza Eu tô muito sem espaço Então, espera aí Deixa eu dar uma guardada aqui Depois eu pego E organizo tudo Família Tá, agora tem mais espaço E o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer O menor baú Do minecraft Mano Olha isso Galera 18 baús Vai ser o micro baús Galera Então Espera aí Deixa eu entrar aqui Opa, entrei Olha só Família Olha isso Olha isso Olha isso 18 micro baús Nós temos agora Eu consigo pôr aqui Olha isso, galera Nossa parede de baús Porém Porém É um tanto Quanto difícil Quer ver? Ó Você abre ele Você guarda um item só Ele tá lá Mas seu item tá aqui, ó Entendeu? E mais agora O que eu preciso fazer? Agora é sério Ó Mano É muito bonitinho esse baú É muito bonitinho Eu vou colocar um lá Caso de Marilene Com 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 Hert Aqui, pera aí Cadê? Aqui nosso baú Eu vou deixar ele aqui De frente, né? Porque o baú cabe mais Olha só Quanto espaço E aqui nós temos Nossos baúzinhos Olha só Quanto sai, galera Olha isso Nossa parede de baú, mano Mano Demais Demais Pera aí Eu vou ter que ir lá Caso de Marilene de novo Meus cora... Não, meus coraçõezinhos Tem que ir lá embaixo pegar Tá aqui em cima Tá aqui em cima, né? Cadê? Dá um hertz Dá um hertz pra mim Ó Já Já tenho Já tenho mini chest aqui Beleza Aqui Aqui Pera aí Vou entrar Opa Entrei Até entrei Até entrei Pera aí Agora eu pego Mini chest Eu preciso de madeira Marilene Vou ter que pegar madeira Sua e emprestada De novo Né? Porque é Boa, boa atitude É uma boa, boa atitude Aqui Tá, agora eu faço isso Aí Beleza, beleza Beleza galera Agora Agora O que que eu vou fazer Aqui do ladinho Eu vou pôr esse baúzinho E eu vou abrir E pôr o coraçãozinho dentro Mano, olha só que bonitinho E eu vou colocar aqui Beijos Spock Ah Ah, mano Ela vai ver Esse mini baú Velho Olha isso Mano Olha o tamanho dele Com o coraçãozinho dentro Tudo bem que o Madison deu uma portal gun Né? O que que essa portal gun faz? É diferente da minha? Deixa eu ver Não Devolve Caso Marilene Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Ah Essa aqui é toda decorada Ah Tá Entendeu Moleque Agora vamos voltar Ué Aqui ó Eita É Vamos pra casa Sai daqui Sai Slymão Boa Deixa eu colher meus XP's Né? Eu preciso fazer um tanque de XP Galera Pra eu começar a guardar Armazenar tudo Meus XP's Pra não ficar guardando eles Em forma de semente Né? Ó Já tem bastante Ó Tem aqui Eita Você é louca Tchura Ai Eu não consigo dormir Porque tem mob lá embaixo Tem que descer E matar esses mob Porque eles tão perturbando meu sono Ae Tá vós Tá vós Pera aí Aqui Não consigo dormir ainda Por quê? Tem um slime ali Oh Vida difícil Pera aí E aí Vai deixar eu dormir Vai deixar eu dormir Vai deixar eu dormir Vai deixar eu dormir também Zumbi Galera Não tem fim Esse monte de mob Vai slide Obrigado Obrigado Desculpa aí Desculpa aí Sobe aqui Ae Ufa Finalmente Vamos dormir Bom dia Família Oba Espera aí Cadê minha cabeça De 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 Esqueleto Aqui Galera Eu faço coleção De cabeças de mob Só Ah Tá ficando chato Eu só tenho que matar Agora A Como chama? A Naga Aquela cobra Do Da Twilight Flush Né galera Sai Mano Tô falando Aqui É o mundo dos zumbis No cérebro Mas galera Vamos ver o seguinte Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O vídeo dos mini baús Olha Vamos dar mais uma olhadinha Só deixa eu colher meus xps aqui Porque meus xps é muito importante Minha plantação Olha lá galera Olha o tamanho Mano Eu vou guardar xp aqui Guarda ele Meus xps estão guardados ali Meus baús Eu vou colocar mais baús aqui também E é a casa dos baús galera Demorou? Então é isso Um forte abraço Para o pau Não se esqueçam de ter deixado aquele gostei Quem fez esse coração Falou!